Quando eu te pegava com jeitinho, te pegava com carinho, te fazia delirar Tu não é mais moça, então para de ser trouxa Por causa de uma briga já quer se mudar Eu não dou dois dias pra bater uma saudade Você fica com vontade de querer ligar É tudo passageiro, simples de ser resolvido Então para de ligar, sei que você vai voltar Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Quando eu te pegava com jeitinho, te pegava com carinho, te fazia delirar Tu não é mais moça, então para de ser trouxa Por causa de uma briga já quer se mudar Eu não dou dois dias pra bater uma saudade Você fica com vontade de querer ligar É tudo passageiro, simples de ser resolvido Então para de ser resolvido Então para de intrigar, sei que você vai voltar Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela salvava na setada Para o que é a pôr tu pra ti Pra ti Pra ti Pra ti